A supermodelo Gisele Bindichem, que está de passagem pelo Brasil para compromissos profissionais, compartilhou em suas redes sociais neste domingo algumas imagens em Conceição do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte, na zona da Mata Mineira. Mas antes, assine o canal e deixa o like. E olhe a descrição para um super presente. Que lugar mágico! Estou recarregada e inspirada. Escreveu a Top Model em uma publicação no Instagram contendo um álbum de fotos no qual ela aparece meditando em uma cachoeira, perto de uma fogueira, acariciando um cavalo e aproveitando um pão de queijo com café, além de frutas, sucos de pães. Na publicação, Gisele, em agradecimento pela experiência em meio à natureza no local, cita a página Ibitiprojeto, uma iniciativa socioambiental que promove visitas guiadas em área de reflorestamento, regeneração natural e repovoamento da fauna nativa na Serra da Mantiqueira, região visitada pela Modelo, que também gravou alguns vídeos e os publicou no Instagram por meio da função Stories. Durante os passeios, os hóspedes fazem imersão pelas matas em processo de recuperação e conhecem programas de reintrodução de espécies silvestres, como antas e emas, e podem acompanhar o monitoramento da onça parda, além de visitar a Muriki House. Na propriedade, o objetivo é promover a sobrevivência e estimular a reprodução de murikis, primatas que podem acabar entrando em extinção.